Olá, inscrito no canal Verdade da África, duvido que você não conheça Marcelino Francisco. Marcelino Francisco que é uma das maiores referências no YouTube aqui em Moçambique. Mas no vídeo de hoje vamos perceber por que Marcelino Francisco desapareceu da plataforma YouTube. Vamos listar 5 prováveis motivos que tenham determinado a saída de Marcelino Francisco. Mas antes, subscreva-se ao canal, deixe aí nos comentários qual é o próximo tema para o próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no canal Verdade da África. Marcelino Francisco é um dos youtubers mais, se não o mais humilde que a plataforma YouTube já viu aqui em Moçambique. Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a ter contato direto ou indireto com o povo brasileiro. Ele criou conteúdo de qualidade para pessoas e, no meio disso, criou vínculos sentimentais com alguns dos brasileiros que o levaram até o Brasil. Podemos dizer que Marcelino Francisco foi o primeiro youtuber moçambicano a conseguir viajar para o exterior graças às influências ou aos benefícios que obteve com a plataforma. Mas no meio disso, depois de ter uma alas no auge da sua carreira, podemos dizer, no auge da sua carreira, Marcelino Francisco decidiu abandonar o YouTube em Moçambique e o YouTube brasileiro. Marcelino Francisco tornou-se um fenômeno e todos, quase a maioria dos youtubers que hoje são grandes, como Dilma Hebraemo e Aurélio Drosário, provavelmente se inspiraram nesse jovem que foi nascido em Sofala, uma província que fica no centro de Moçambique, concretamente na Beira, que é a capital, uma das capitais de Moçambique. Para quem não sabe, Moçambique tem a capital da zona sul, que chama-se Maputo, a capital da zona centro, que chama-se Beira e também nós temos a capital da zona norte, que é Nampula, se eu não me engano. Mas sem mais delongas, vamos aos cinco motivos que levaram Marcelino Francisco a abandonar a plataforma YouTube. Primeiro motivo, família. Marcelino Francisco, desde o início da sua eventual saída do Brasil, sempre mostrou que tinha saudades da sua família. E provavelmente a família tenda se tornado um dos motivos para ele regressar a Moçambique, se não um dos motivos mais fortes. Mas como a família poderia fazê-lo abandonar o YouTube? Pode ser que, de certa forma, ele não conseguisse conciliar família e YouTube. E provavelmente ele tenha maiores compromissos com a família. Quem sabe, um relacionamento em que ele já não tem disposição ou, por opção própria, tenha decidido se afastar do YouTube para dar mais espaço e dar mais atenção aos seus projetos familiares. Falamos de manter suas relações entre famílias. Família pode ser um dos motivos fortes que tenha levado Marcelino Francisco a abandonar a plataforma YouTube. 2. Condições financeiras Muitas pessoas acreditam que Marcelino Francisco abandonou o Brasil pelo fato de condições financeiras. Alguns inscritos acreditavam pelo fato dele estar a viver em hotéis caros. Isso tenha custeado mais a sua visita e a sua moradia no Brasil e tenha feito ele regressar com antecedência. E esse regresso de Brasil a Moçambique tenha o frustrado, de certa forma, para que ele não possa publicar mais vídeos. Muitas pessoas acreditaram que Marcelino Francisco tenha vivido em hotéis caros e tenha levado uma vida de luxo que ele não conseguiu sustentar no Brasil. Daí, ele foi forçado a regressar a Moçambique devido às suas condições financeiras. E mais à frente, Marcelino Francisco desmentiu que, na verdade, não foi isso que o trouxe de volta do Brasil para Moçambique. Existem outros motivos por trás, mas a condição financeira não seria um deles. Mas essa hipótese também foi levantada por vários inscritos. Marcelino Francisco ficou sem grana por se hospedarem em hotéis caros, etc. Mas essa aqui nós podemos descartar. Não constitui completamente a verdade. Só ele mesmo para poder confirmar e rebater essa afirmação. 3. Novos projetos para a carreira do Marcelino Francisco Uma das coisas que pode provavelmente ter feito abandonar o canal do YouTube foram novos projetos. Muitos acreditam que Marcelino Francisco tenha se envolvido em novos projetos para sua vida. Até podemos levantar a hipótese do fato de ele ter arranjado um emprego. Nada nos impede de pensar nisso. Uma outra coisa foi o seu vídeo apresentado no canal DW África. DW é um canal alemão, para quem não sabe. Mas também tem uma parte que fala de histórias africanas, etc. E Marcelino Francisco foi convidado por esse canal a fazer um pequeno vídeo. Muitos inscritos viram esse vídeo e acreditaram que Marcelino Francisco assinou um contrato com a DW. O que não constitui a verdade. Na verdade, a DW convida muitos youtubers famosos, youtubers com nome de Moçambique e de outros países, para falarem um pouco da sua vida, numa rubrica que eles denominam Crônicas Africanas. E Marcelino Francisco foi convidado a participar de Crônicas Africanas da DW. Isso não significa que Marcelino Francisco tenha vínculo direto com a DW. Pode ser simplesmente que ele tenha feito aquele projeto. Uma outra coisa foi um posto recente do Marcelino Francisco com uma nova viatura. Isso pode nos mostrar que ele está envolvido em algo que possa lhe dar mais dinheiro. E agora nós podemos ver que ele comprou uma viatura. E olha que não é qualquer viatura. Se trata de uma BMW. Marcelino Francisco adquiriu uma BMW para o de postar vídeos. Então podemos ligar uma coisa ou outra. Que ele esteja envolvido em uma coisa maior do que era o seu canal no YouTube. Que tem que ser mesmo maior para o canal do YouTube do Marcelino Francisco. Era uma referência a Ergul de Peso. Sem falar no seu projeto novo que era o Moz Podcast. Que já contava com quase 68 mil subscritores. É muita coisa. Então se Marcelino Francisco abandonou o YouTube para outro projeto. Provavelmente esse projeto é muito maior do que o seu canal Marcelino Francisco. Marcelino Francisco. 4. Barnout. Esgotamento do YouTube. Uma outra coisa que também pode ter feito o Marcelino Francisco abandonar o canal. É a questão do Barnout. O Barnout para quem não sabe é o esgotamento que a maioria dos profissionais tem. Por questões de fazer a mesma coisa por muito tempo e vários fatores. E chega um tempo em que o próprio YouTube produzir vídeos no YouTube se torna muito cansativo. E a pessoa já começa a perceber que faz aquilo sem nenhum objetivo exato. Começa a tentar procurar um propósito naquilo que faz. E depois disso acaba ganhando mais preguiça e se perdendo no meio da criação do conteúdo. Pode ser uma das coisas que aconteceu com o Marcelino. Ele simplesmente cansou de produzir vídeos e cansou daquela pressão de ter que estar toda hora a postar conteúdo. Porque isso na verdade é uma pressão. Porque postar conteúdos no YouTube não é simplesmente acordar e lançar. Isso pressupõe preparar o material antes de fazer muitos preliminares até chegar ao vídeo completo. E às vezes isso dá uma certa preguiça. E pode até fazer com que o criador de YouTube desista do seu projeto. Pode ser uma das coisas que aconteceu com o Marcelino Francisco. Ele simplesmente cansou-se dessa vida de influencer. De estar toda hora a ser pressionado para postar conteúdos. Porque na verdade muitos inscritos pressionam ele. Porque gostam dele. O trabalho do Marcelino Francisco chamou a atenção de muitas pessoas. E isso é uma coisa que até hoje desperta a vontade dos inscritos de assistir vídeos do Marcelino Francisco. Então nós podemos acreditar no esgotamento por parte do Marcelino Francisco com burnout. Será que o Marcelino teve um burnout? Queria convidar-te. Para quem não tem um burnout, por favor, coloque aí nos comentários se você está gostando do vídeo. E coloque um like neste vídeo, por favor. E se concorda com essas cinco hipóteses que eu estou a levantar. Do suposto abandono. Do abandono do YouTube Marcelino Francisco da plataforma. Ok? 5. Situação do YouTube em Moçambique. A situação do YouTube em Moçambique é uma situação em que as pessoas começaram a criar canais com o objetivo de simplesmente ganhar dinheiro. Eu não acho mal. Até acho que isso seja bom. Mas o problema é que criou-se uma onda de YouTubers moçambicanos que começaram a mentir. Começaram a criar conteúdos que não agregam nenhum valor algum para as pessoas que assistem. E provavelmente isso tenha entrado o ânimo do Marcelino Francisco por perceber que hoje em dia a plataforma YouTube em Moçambique tem sido usada por estelionatários. Em algum caso, pessoas que só querem ter vantagem sobre as pessoas que gostam de assistir vídeos nessa plataforma. Isso tem entrado o ânimo do Marcelino Francisco de produzir conteúdo. Não é fácil produzir conteúdo no meio de pessoas que simplesmente fazem coisas muito rasas e ganham views e etc. Até por não ser por isso. Ele tenha ficado muito para baixo pela questão de os YouTubers moçambicanos tenham tomado esse rumo que às vezes não agrada ao lado dos YouTubers que querem produzir conteúdo e querem ser valorizados pelas coisas que fazem. É isso aí pessoal. Esses são os 5 motivos que eu levantei. Os 5 justificações que fizeram com que o Marcelino Francisco abandone o YouTube. Se você tiver alguma, coloque nos comentários. Até ao próximo vídeo do canal Verdades da África. Não esqueçam, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Obrigado. Até a próxima. Tchau.